O que você está fazendo aí? Estou balalando O que? Estou balalando Está o que? Estou balalando Estou balalando? Sim O que está balalando? O esse Eu sou balalando Na onde? Balalando E o que você está fazendo? Balalando Estou trabalhando? Sim O que você está digitando aí? Estou escrevendo Não sei Estou escrevendo trabalho? Sim Esse aqui, cadê? É trabalho Não, não é que eu arrumo Espera aí Cadê? Aqui Eu estou arrumando para você Calma aí Que trabalhadora Isso Vem aqui 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 Pronto Só digitando O irmão não pode trabalhar, Carol? Não Por que não? Porque eu trabalho ali E só você trabalha nessa casa? Eu trabalho também Você não trabalha Trabalho sim Não Trabalho Eu trabalho sim Eu trabalho sim Eu trabalho sim Não, mas você não vai digitar? Agora você está gostando desse barulhinho, né? Você está trabalhando? Olha aqui, tem como escrever Que era a mãozinha aqui Eu trabalho sim Eu trabalho sim Eu trabalho sim Obrigado.